Olá, sou a Luiz Gimelo. Hoje é 15 de novembro, dia da proclamação da república. Mas que república é essa onde os indígenas estão morrendo por falta de assistência médica na Amazônia? Que república é essa que os quilombolas estão sendo assassinados? Que república é essa que o preto, o pobre e o analfabeto estão sendo excluídos a cada dia pelos nossos gestores dos municípios e estados de união? Que república é essa? Que república é que nós queremos? Aonde os direitos dos trabalhadores, que foi conquistado ao longo de muitos anos, está sendo exterminado definitivamente pelo Congresso Nacional e o Senado? Que república é essa onde o professor, através do FUNDEF menor, os 60% que é de direito seu, os deputados federais estão retirando aquele que você ganhou ao longo de muitos anos? Que república é essa aonde o presidente da república não aceita uma pergunta de um jornalista não aceita nenhum tipo de diálogo para com a imprensa brasileira? O que nós queremos é isso? Que república é essa que vereadores, deputados estaduais, federais, senadores são chamados de excelências? E sendo que muitos deles a Polícia Federal já teve no seu gabinete, na sua residência e foi comprovado o índice de corrupção? É isso que nós queremos? Ano que vem eles estão aí na sua casa novamente, os mesmos que estão cometendo erros, deixando os professores na pior, a saúde que não existe, a infraestrutura que também não existe e a corrupção se alastrando a cada momento em todos os setores, tanto no executivo como no legislativo e até mesmo no judiciário. E a imprensa às vezes é calada, é provocada e até ameaçada por não eles aceitarem esse tipo de cobrança. Esse não é o Brasil que nós queremos, essa não é a república que nós queremos. Nós queremos um país livre, um país que a gente tenha direito de expressão e onde a gente não venha a perder o que a gente conquistou ao longo de muitos anos. Esse é o 15 de novembro, é o que nós queremos, é isso que a população brasileira quer, é que você continue assegurando os seus direitos e não perdendo através desses políticos que todos os anos estão na sua casa, querendo se perpetuar no poder.